Oi, eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e esse vídeo aqui é a parte 2 de um especial de como aproveitar o soro do leite para fazer coisas deliciosas, neste caso, pão. Semana passada eu fiz uma receita de pão colonial, que é um pão salgado e hoje a receita é dessa cuca maravilhosa, é um pão doce, é uma cuca alemã que você pode rechear como você quiser, essa aqui é recheada de maçã, mas você pode rechear de banana, de nutella, de geleia, como a imaginação mandar, e agora eu vou mostrar a receita e depois eu vou contar um pouquinho mais sobre ela. Para os ingredientes eu vou precisar de meio quilo de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de açúcar, dois ovos, 75 gramas de manteiga ou banha de porco, aqui na Eslovênia banha de porco é comum, é fácil de achar em mercado, então eu vou honrar a tradição e usar ela. 40 gramas de fermento fresco, aquele fermento para pão, uma xícara de soro de leite morno, a grande estrela da receita, se você não tiver o soro você pode substituir por leite morno também. E também canela em pó, cravo em pó e noz moscada a gosto. Eu coloquei mais ou menos uma colher de chá de cada um. E para aquela farofinha clássica da cuca, 50 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente e 120 gramas de farinha. O primeiro passo para fazer a massa é colocar todos os ingredientes, menos a farinha, mexer bem e deixar descansando por 40 minutos. Agora, 40 minutos depois, eu vou colocar meio quilo de farinha. Primeiro eu coloco metade do que eu ia colocar e depois eu vou ajustando a quantidade até chegar numa massa de bolo um pouquinho mais espessa, assim. Mas ainda é uma massa líquida. Eu vou bater no mixer para ter certeza que vai estar bem dissolvido. Mas quem tiver a chance de bater na mão, bem-vindo. Ó, isso aqui para mim é bem consistência de bolo. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de farinha. Como o Johannes tinha dito que é consistência de bolo um pouquinho mais grosso, eu vou pôr só mais um pouquinho. E enquanto isso, eu já vou pré-aquecer meu forno a 180 graus. Ó, eu acho que tá bom. Eu acho que tá com uma consistência... do jeito que precisa ficar. Eu já ia me esquecendo. O Johannes sugeriu colocar cravo, canela e noz moscada a gosto. E noz moscada, eu tenho ela em pedaços. E aí, a quantidade é até a paciência de ralar acabar. Ou eu ralar meu dedo junto, o que acontecer primeiro. Vamos ver o que vai ser dessa vez. E aí, eu coloco metade da massa numa forma untada. recheio com o que eu quiser. Aqui eu coloquei maçã, mas você pode colocar banana, pode colocar goiabada, pode colocar geleia. para o que o coração mandar. E agora eu completo com a outra metade. E para fazer a farofa, é só misturar os três ingredientes e fazer uma farofada. A ideia é ficar bem com uma consistência de farofa. Isso que é essa parte de cima, lembra a receita do crumble de maçã que tem aqui no canal também. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É uma receita bem gostosa. É uma das minhas sobremesas favoritas do Pederneiras também. E ridícula de fazer. E uma vez bem farofado, a gente vai pegar tudo isso aqui e colocar em cima da massa da nossa coca. Essa farofa aqui, você pode inclusive turbinar ela com várias coisas. Nozes, amêndoas, avelãs, aveia, fica uma delícia no crumble. Às vezes eu coloco aveia também. O que a sua imaginação mandar. E aí você dá o teu toque especial da sua cuca personalizada para você. Lindo, né? Agora vai para o forno. Olha só, que coisa maravilhosa. A farofa deu um toque incrível. No fim, ela ficou bicolor. Ele pegou um pouco da cor das especiarias e a cor mais clara da farofa. E ficou uma coisa linda, 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 que eu não vejo a hora de comer. Antes de cortar, eu queria dedicar esse vídeo ao Paulo Escarlate. Ele é um dos apoiadores aqui do canal. Seja você também um apoiador do canal. Isso é super importante para a gente. Clica aqui embaixo em seja membro. Você vai ver as opções e esse apoio é super importante para manter o canal rodando. E se você não puder apoiar, só de se inscrever, dar seu like e comentar aqui a receita já ajuda bastante. Mas vamos lá. Como toda farofa, ele faz um pouco de sujeira a mais. Mas vale muito a pena. Olha que lindo. A maçã está bem discreta aqui no meio da massa. Eu devia ter pegado um prato para comer, mas tudo bem. Vamos ao que interessa. Bem bom. Farofa. Está delicioso. Acho que como uma tradicional receita não brasileira, não é tão doce. Então, se você quiser deixar mais doce, pode colocar pelo menos mais uma xícara, meia xícara de farinha de açúcar nessa receita. Mas para quem não gosta de coisa muito doce, está no ponto. Está bem gostoso. As maçãs estão aqui no meio do caminho. Mas se você tivesse, por exemplo, recheado de geleia, de goiabada, acho que com certeza ia ficar mais evidente aqui no recheio. Mas está bem gostoso. Ele tem um sabor... Não tem um sabor super de bolo. Ele lembra um pouco também pão doce. É meio que um filho do bolo com filho do pão doce. Assim, uma metade do caminho. Mas que é muito gostoso. Quem bolou essa receita exclusivamente para o canal foi o Johannes, que é um super amigo meu. Eu conto mais no primeiro vídeo dessa série especial. Ele que criou essa receita exclusiva, gente, aqui para a gente. Muito legal. Comenta aqui embaixo, valeu o Johannes, porque realmente foi muito legal da parte dele ter criado tudo isso. Ele já veio aqui em Preslovenia, a gente já fez pães juntos. Foi muito legal. Johannes, de novo, muito, muito obrigada por ter sido generoso e criar uma receita para o canal. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. Torne-se um membro se você puder. E um beijo no queijo e um bolo doce de maçã com soro.